Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui nessa sexta-feira, dia 24 de julho de 2020, décima sexta semana do tempo comum. Viva Ticorieso, Percor Maria. Hoje, nesse dia 24 de julho, é dia de São Xabel de Maglouf. Você já ouviu tantas vezes eu falar aqui no Teoses sobre esse santo. Se você entrar no YouTube, já vai estar lá na minha timeline do YouTube. Os quatro santos padroeiros, então, aí do Teoses. E um deles é São Xabel. São Xabel de Maglouf, ele nasceu no Líbano. Ele foi padre, mais ou menos, aí por volta de 1856. Ele foi ordenado sacerdote. E já na vida, lá com a sua comunidade religiosa, do mosteiro, lá no Líbano, ele já era contado como santo. É um santo muito poderoso. E eu já falei isso daqui várias vezes. Não é a gente, não somos nós que escolhemos o nosso santo. É o santo que nos escolhe. E todas as vezes, a primeira vez que eu bati o olho em São Xabel, na imagem de São Xabel, tem aqui, olha, eu ganhei essa imagem aqui de presente, pequenininha, de São Xabel, que fica aqui na minha escrivaninha sempre. Ele é meio barbudão, assim, meio cara fechada. E quando eu olhei para a imagem de São Xabel, eu fui saber que santo era isso, né? E até ganhei de uma amiga, que é libanesa, um cart, uma pequena cartilha de São Xabel, que ela trouxe do Líbano. E eu guardo reservado sempre, como se fosse uma relíquia minha. A imagenzinha de São Xabel, que eu gosto muito. E aqui também fica, aqui na minha escrivaninha, onde que eu trabalho, onde que eu gravo teóis, também imagens de São Xabel. São Xabel, esse santo que praticamente em vida já foi programado santo, ele tem vários milagres. Mas um dos milagres, assim, que mais me impressionou foi depois da sua morte. O seu corpo ficou anos e anos intacto. E do teu corpo, do corpo dele, saía um líquido, praticamente como se fosse mel, com um perfume tão agradável, exalava um perfume tão agradável, que lá no seu túmulo, onde ele ficava, exalava esse cheiro maravilhoso do corpo dele. Interessante é que, quando você pensa sobre isso, e você lembra de hoje, sexta-feira, dia de nós meditarmos a paixão de Cristo, Cristo também, esse vaso intacto, ele foi quebrado, e ele foi transpassado, a lança do soldado transpassou o seu lado, e do lado de Cristo, ali, saiu sangue e água, e também um perfume, né, que exala ali. Quando Maria vai para ungir a unção de Betânia, Jesus, ela quebra aquele vaso de alabastro e perfuma a casa toda, né. A vida dos santos é uma vida aonde que perfuma, aonde que tem um perfume, aonde tem um cheiro bom de santidade, como ao contrário, quem vive a vida do pecado fede, podridão, um cheiro mau, um cheiro de odor deste mundo. Os santos vieram para, como Jesus, ter o lado transpassado, e esse lado transpassado, ali, exalar o cheiro da eternidade, o perfume do céu. E olha, como é que você vai exalar na tua vida esse perfume da eternidade, esse perfume do céu? É contemplando o crucificado, contemplando Jesus, meditando sobre a sua paixão. São Xabel de Maglouf, na sua biografia, ele era um homem que, todos os dias, ele contemplava o crucifixo, e os seus historiadores diziam que ele tinha um crucifixo que ele não deixava nunca. E ele meditava a paixão de Cristo. Aqui hoje, Santo Afonso Maria de Ligório diz o seguinte, que São Francisco, né, São Francisco se tornou um ser afim de amor, porque ele chorava tão continuamente, quando meditava os sofrimentos de Cristo, que quase chegou a perder a vista. Um dia, foi encontrado dando gritos lastimosos, e perguntou-lhe o que tinha. Ah, que posso ter? Respondeu, Choro as dores e as afrontas do meu Senhor. Essa é a minha dor. A dor, a amargura, de você meditar a paixão de Cristo, se converte num perfume que exala, e as pessoas, já nessa terra, já começam a sentir o perfume da eternidade. Essa é a vida dos santos. Quando eu olho para São Charbel de Maglulf, hoje, o dia dele, eu começo já a perceber e a sentir o cheiro da eternidade. A sua vida também tem que ser assim. Não queira que os outros sintam o cheiro da podridão deste mundo, mas que eles possam sentir na tua vida o cheiro da eternidade. Pela intercessão de São Charbel de Maglulf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inscreva-nos Inscreva-se Inscreva-se Amém.